A regra é clara, botou gato pede. Não, não, olha quantas pedras eu comprei. Não, não valeu não, não valeu não. Olha o gato lá, você que botou. Não, não, dá papel, dá papel pra mim. Aqui não é gato não. Não, não, não. Raiva por quê? Tá acompanhando pra caralho como vai ficar com raiva? Deveu na vida? Aí no dominó como vai ficar com raiva? Eu não tenho um bom como sair assim. Eu não quero saber. Não quero saber nem perguntei. Não quero saber nem perguntei. Eu vou chamar assim. Guarda. Dois, dupla. Sena. Té. Aí. Guarda. Lá, que aqui você não tem. Aqui? É, aqui você não tem. Ah, é aqui? É. Tá lá em pé. Porra, mano. Tá lá em pé. Porra, mano. Quina. Vou bater aqui. Essa pedra eu bato. Não vou sair de fora aí. Que jeito nenhum. Ó, 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 ó. Não, 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 não. A regra é clara. Botou o gato, perde. Não, não. Olha quantas pedras eu comprei. Não, não valeu, não. Não valeu, não. Olha o gato lá. Você que botou. Valeu, gato. Dá papel. Dá papel pra mim. Aqui não é gato não. Não, 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 não. Então bota direito. Bota direito. Falta de atenção tua. Não vai marcar não. Não vai marcar não, caralho. E você vai marcar? Me dá. Me dá, ó. Não, não. O gato. Não, o gato. Não, não. Você sabe a regra. Botou o gato, perdeu. Daí, daí. Daí, daí. Vai me marcar não. Não, você botou. Tu botou. Dá o papel pra me marcar. Não, não. Você sabe a regra, caralho. Você sabe.